O Ministério da Defesa fez um balanço sobre a Operação Verde Brasil de combate aos crimes ambientais e as queimadas na Amazônia. No primeiro mês de atuação, foram aplicadas mais de 36 milhões de reais em multas. Em um mês, mais de 8 mil militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais participaram das ações de combate aos incêndios na Amazônia. Até aqui, o governo federal gastou 49 milhões e meio de reais e outros 36 milhões serão destinados para as ações de combate ao fogo até o final do ano. Durante a Operação Verde Brasil, 63 pessoas foram detidas e foram aplicados mais de 36 milhões de reais em multas, principalmente relacionadas à exploração ilegal da floresta. 571 focos de incêndio foram combatidos com meios terrestres e 321 focos foram eliminados com o uso de aviões. 20 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos pelo Ibama. Quatro madeireiras ilegais foram interditadas e 15 acampamentos e oito pontes clandestinas foram destruídos. Nessa época, com o céu azul, nós não temos chuva, portanto também não temos raio. Então, a maior parte, 99% do fogo é de origem humana. Aí nós temos que separar um pouco. Tem aquelas que são passíveis de autorização e aquelas que não são passíveis de autorização. Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Nesta sala, a partir do uso de radares, sensores e antenas instalados na Amazônia e com o apoio de satélites, os técnicos conseguem visualizar garimpos e pistas de pouso ilegais e onde há exploração irregular da Amazônia. No caso dos incêndios, todos os dias são gerados mapas com a indicação de focos de calor e enviados às equipes que estão combatendo o fogo na região. O Ministério da Defesa confirmou que a quantidade de focos de calor na Amazônia no mês de agosto foi acima da média. Mas, no balanço do ano, os números estão abaixo do registrado em anos anteriores. Eu acho que está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimada. O que tem aquele arco que o Brigadeiro Botelho chama de um arco do calor, do fogo, ali realmente preocupa mais.